O vô, gostoso hein? Gostoso hein? Ó gente, eu falei mal aí, mas olha. É um salgadinho. É um salgadinho, ó. Rapaz. Você viu? Todas as coisas que não prestava mais, né? Só gordura, gente. Aquilo ali, ó, era só gordura. Depois você vai ver no vídeo no YouTube, é só gordura. Olha o que ele fez, rapaz. Foi um negócio gostoso, hein? Rapaz, eu não era de beber cerveja assim durante a semana, agora que esse véio aqui, ó, tô virando amigo do véio, hein? Tô virando parceiro do véio, hein? Nossa, gente, tô resmin. Gostei, gostei. Ô vô, ó, aprovado, hein? Aprovado. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo, um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.